Salve galera do Youtube, levo de volta aqui com mais um vídeo no canal, é galera, vamos trazer aí um Option 5 pra vocês aí, não é ainda o completo, completo ainda, eu pretendo trazer um mais completo pra vocês, com todas as ligas, nomes, faces, tudo mais, pessoal da equipe Brasil PES aí, meu menino Mateuzinho, a galera tá trabalhando firme aí, e em breve aí, vai tá saindo um completão pra vocês. Eu vou tá trazendo pra vocês aí, só mesmo pra dar uma maquiada no jogo, a Bundesliga também eu vou tá trazendo exclusiva pra vocês, todo completo, faces e escalação, vai tá aparecendo a Bundesliga nesse Option 5 galera, mas não tá completo, então não adianta nem fazer perguntas ainda nos comentários, eu vou tá trazendo um vídeo separado só da Bundesliga pra vocês, tenha calma, esse aqui é só mesmo pra você não ficar com o jogo aí, 100% aí sem nada, tá? Então você vem aqui no menu extras aqui, ó, você vem na editar, vai dar aquela carregada básica aí, e tal, eu vou resumir o vídeo bem, 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 bem pequenininho pra vocês aí, tá? Você vai vir aqui em importar e exportar, né? Você vai em importar times, vai aparecer aqui, é possível, tá, tal, você vai dar OK, automaticamente vai aparecer a imagem aí do seu dispositivo de armazenamento, né? Você vai clicar, vai colocar o seu pendrive, espetar o seu pendrive aí no seu ps4, depois de criar uma pasta do e-pass dentro do pendrive, se você tiver alguma coisa, você já salva, aqui você vai selecionar tudo, você vai acessar configurações aqui detalhadas, tá? Aí você vai clicar aqui, ó, importação de arquivos de imagem de mesmo nome, é isso mesmo, aí você vai clicar aqui, você vai, chegou, clicou aqui, vai dar um OK, tá? Aí vai começar o carregamento, tá, galera? Eu vou tá cortando aqui pra chegar, quando chegar, quando finalizar, eu volto aí pra explicar o restante do passo a passo aí que vocês precisam seguir adiante, tá? Bom, galera, chegou aqui, você dá aquele OK básico, tá? Vai demorar, sempre demora um pouquinho, tá, galera? Demora um certo tempo aí pra carregar todas as imagens. Aí chegando aqui, galera, você vai importar competições, tá bom? Você vai também aqui, importar competições, dá aquele clique, dá outro clique, vai carregar lá. Você vai marcar aqui todas, né? Selecionou marcar todas. Confirmar. Só confirmar também. Você vai dar aquela confirmadinha básica, né? Vai dar aquela confirmadinha básica. Descer aqui, não precisa ser marcar nada aqui, ó. Não precisa ser marcar nada. E lembrando, pessoal, vai tá aparecendo também a Pus Desligue pra vocês. Mas, infelizmente, a Pus Desligue ainda não tá pronta. Que nem eu falei pra vocês, eu vou tá trazendo um vídeo de Pus Desligue completinho pra vocês. Tenha calma, pessoal. Por favor, se você chegou até agora aqui no vídeo, dá seu like, se inscreva no canal. Se for novo, divulgue pra mais pessoas, mas ainda vou tá trazendo, ainda vou tá trazendo ainda um Option File mais completo ainda, tá bom? E, sim, que finalizar aqui, eu volto de novo aqui pra falar com vocês. Bom, galera, chegou aí, ó. Tá aí, concluída. Tá finalizada. Vamos dar uma olhadinha aqui. Voltando aqui, ó. Beleza. Vamos dar uma olhadinha, galera, nos times aí, tá? Como vocês podem ver aí, ó. Tá aqui, ó. A barca desse Premier League, né, tá? Pra vocês aí. Tá aí, ó. A barca desse Premier League completinha pra vocês, pessoal. Tá aí. Lembrando que eu peguei esse Option File do canal do Rogério, tá, galera? Pra galera que gosta de Option File, galera. Pra evitar esse negócio de guerra, de tretas aí pelo YouTube. Cara, pega o melhor Option File possível, tá, pessoal? Todo mundo sempre procura trazer pra vocês a melhor opção. Ninguém aqui quer brigar, quer tretar com ninguém. O Luiz Pesvício faz um puta de um trampo também. Ele traz os Option File bacana. Eu peguei isso do Rogério. Eu sempre peguei com o Luiz. Sempre dei os méritos pra ele. Mas também não deixe de indicar o Luiz. Faz um puta de um trampo também com o Option File. O próprio Graziano também. Ele até antecipou aí. Trouxe aí. Acabou dando alguns erros. Mas ninguém tá aqui pra satilizar ninguém, tá? Ele agora tem, inclusive, lançou um bacana também no canal dele. Pra quem quer Legends aí também. Tem lá no... Pra quem quer jogar com os Legends no off. O Graziano trouxe aí também. O Option File é bem bacana e atualizado. É só vocês irem lá. Não tem essa de treta com ninguém, tá, pessoal? Só pra... Pra dar uma amenizada. Então, vai lá. Baixa do Graziano. Baixa do Luiz. Baixa do Emerson. O Emerson Pereira também. Parceirão também. Muita gente fina. Trabalha firme também com o Option File. Mas como eu falei pra vocês aí. Em breve eu vou estar trazendo um mais completão pra vocês. E vou estar explicando detalhadamente. Pra vocês apoiar aí o pessoal da equipe Brasil PES. O meu menino Matheusinho aí. Que é o designer da liga. E meu designer também. Pessoal também. Ele trabalha pra mim também. Faz algumas paradinhas aí bacanas. Junto com a gente aí. Interligado. Se você quiser um trampinho aí. Com a capa bacana pro seu YouTube. Entre em contato comigo. No meu WhatsApp. Que eu vou estar deixando depois na descrição. Pra todo mundo em breve. Do grupo do Resenha aí. Que eu vou estar criando aí um grupo premium também. Pra galera que quiser patrocinar o canal. Pra gente estar trazendo alguns benefícios. Pra esse pessoal aí. E o Matheusinho vai estar criando pra vocês. Com um preço bem acessível aí, tá? Vai criar. Deixar seu canal top de linha aí. Do jeito que você quer. Então tá aí. A Premier League. Tá aqui a segunda divisão da Marca. Esse Premier League também pra vocês galera. Então tá aí pra vocês verem. Tudo completinho. A escalação. Tudo bonitinho. Então é um ponto de um trampo. Então dê seu like. Se for novo no canal. Se inscreva. Ative o sininho. Pra não perder as novidades mais do canal. Tá? Em breve vou estar... Esse aqui é um option file galera. Pra vocês não ficar sem nada. Tá? Pra começar uma Master League aí bacana. Então tá aqui ó. A Serie A Team. Que é o italianão. Então tá aí pra vocês ó. Olha que coisa maravilhosa cara. Olha que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa. Então tá aí. O Milan. O Lazio. Tudo bonitinho pra vocês. Então tá aqui. O Napoli. O Parma. Tá aí a Juve. Tá lá. Pra vocês verem lá. O monstro Cristiano Ronaldo. Já com a camisa da Juve também. Tá aí o Roma. Santoria. San Suassu. Luiz Paulo. Tá todos os times. Torino. Todos os times aí. Tá galera da Liga Italiana. E... Cadê? A Serie A Team. Não acho que a Serie B da Itália aqui não. Só tem a Serie A Team. A Serie B Team ainda a gente vai estar trazendo pra vocês. Liga Nós que já é licenciada. Então tá aqui ó. A La Liga. Tá? La Liga pra vocês aí pessoal. Também tá aí ó. Então é as principais ligas galera. Não licenciada. Atlético de Madrid. Como vocês podem ver aí ó. Então. Então. São as principais ligas aí. O Real Madrid. Tá? Então. Pra vocês. Tá? Muito obrigado aí ao Rogério aí. Por disponibilizar aí. Muito obrigado mesmo. Então tá aqui ó. A Bundesliga. Infelizmente. Aquilo que eu falei pra vocês. A Bundesliga. Não tem ainda. Porque só tem. Só o logo da Bundesliga aqui pessoal. Então. Por favor. Não. Não. Não se alterem nos comentários. Falando que tem a Bundesliga. Que não tem. Que eu tô. Já falo desde o começo do vídeo. Que não tem a Bundesliga. Eu vou estar trazendo vídeo exclusivo pra vocês. Os outros Europa. Tá vendo aí ó. Tem muitos times aqui ó. Os outros Europa. Que vai estar em breve. Igual o Leverkusen. Lá. Na La Liga. Tá. Que eu vou estar trazendo. Pra La Liga. Não. Na Bundesliga. Que eu vou estar trazendo pra vocês. Mas isso é bem breve tá. Só. Acho que só os técnicos que vai estar lá. Tá. Mas tá tranquilo. MLS. Liga Paz. Outros Europa. Seleções. Os times clássicos. Que são os Lestes. Então. É isso aí pessoal. Eu vou estar deixando aí. Finalizando esse vídeo pra vocês. É. Muito obrigado aí. Quem chegou até agora aqui. No vídeo. Deixa eu salvar logo. Vamos. Passar uma concluída. Eu vou estar finalizando o vídeo aí. Deixando aí. As entradas aí. Tipo da Juve. Desses times não licenciados. Então é isso aí galera. Muito obrigado a você que chegou até aqui no vídeo. Deixa o seu like. Se inscreva se for novo no canal. Ative o sininho. É. Nos siga nas redes sociais. Twitter. Arroba. Leogame 2014. Facebook. Leogame 2017. Que é a minha página. E é isso aí pessoal. Curta também a Liga Pestubers. Em breve eu vou estar trazendo uma tomadinha. Um videozinho bacaninha. Explicando sobre a promoção do headset. Tá. Para vocês. Estar disponibilizando o headset. É usado. Tá pessoal. É só mesmo. Porque eu ganhei. Eu comprei um PC Game. O cara que me vendeu o PC Game. Acabou me engano. E eu vou estar disponibilizando o headset para vocês aí. Só mesmo para vocês usarem. Se você não tem um headset. Quer usar aí. Jogando aí no seu PS4. É USB. Plugou. Já vai direto. Você já trova uma ideia. O pessoal emparte. Tudo mais. Então é isso aí. Muito obrigado ao Rogério aí. Por ter disponibilizado aí também. O Optionfire. Tá o link do Optionfire aqui. E o Rogério que é parceirão também. Todo mundo já conhece a gente da Liga Pesturas. E é isso aí pessoal. Um abraço. E... Ui! 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 Olá pessoal. Bem-vindos ao palco de mais uma transmissão de futebol. Os times estão fazendo isso. O sol para a gente antes do jogo. E a gente pode ver os jogadores ali se descendo no gramado. O pessoal trocando abraços. E o pessoal está direto. Todo mundo é amigo antes de a bola. As condições. E a ponta perfeita. E o pessoal está em cima. E o pessoal está em cima. Transcrição e Legendas Pedro Negri